O seu erro é pensar que está na América Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Estamos aqui no rolezinho rapaziada Só a 160 Iada Olha o neném de 160 aí Você está doido Diogão está com o caveirão É a moda do corre É a moda do corre Caverão do corre rapaziada E os caras tudo 160 empinando ali Dizem que vai acelerar as motos ali Eu estou indo para ver Será que minha moto vai dar conta de acompanhar? Não sei o que tem no motor do menino Mas eles falam que é original Mas tem que estar vendo Minha moto que é um 4mm piratão Que vocês sabem A moto da rifa E se você ainda não comprou o seu número Já corre, garanta o seu número Link na descrição Onde esse cara vai? Onde vocês vão, doido? Onde vocês vão? Olha, eu vou botar um cabocinho Hã? Ah, a minha está na reserva Vai ficar na reserva mesmo Vai começar Está começando a piscar Para, pisca, para Mas vai ficar assim mesmo, né? Porque senão eu não consigo acompanhar Piscar tudo de moto fuçada Querendo bater no quadrinho Você é louco Você vai filmando no meio? Sua moto acompanha a 160 Iada? Está patinando Não acompanha? Ah, acompanha Eu não vou abastecer não, rapaziada Acho que eu vou dar uma calibrada nos pneus aqui Você está doido? Vamos ver o pneu se está cheio Os pneus estão suaves, estão cheios Está filé É, eu vou para filmar Eu vou para gravar os caras Eu só vou gravar Não vou acelerar não Eu vou gravar o racha, fi Depois na vórtula dá uma acelerada Se eu sentir que não tem muita ameaça Se eu sentir que não tem muita ameaça Eu volto acelerando, mano Você está doido Calibre o pneu da twist Não acompanhar a 160 não Fiquei sabendo que as motos estão tudo bravas Aí, ó Montar um quatro Vamos montar um quatro Essa aqui vai embora, hein? Está rifando Está quase que acabando as rifas já Já vendeu metade já dos números Aham Quatro encursado Vai embora Ih, olha os bagulhos Está bom Essa aí é fã Que vai embora, fi Já comprou o número já? Para você ganhar Essa aqui está a Capotec Ah, não Está a Capotec Está em Central Atlo O escapamento de começo é fino Já é assim É para motor original Esse escapamento aqui Por na sua 160 Você vai ver que é moto voar, fi Tem que ser essa assim, ó A curvinha fina Vai ficar top E a ideia é fuçada? E o escapamento aí? Está ligado Quem está esperando quem? O comando Vixe, a moto do carro tem comando? Puta, fodeu Vamos ver se eu consigo acompanhar, pelo menos Vou filmar os seis E ganha, hein, mano Não vai me perder, hein? A sua originalzinha? De tudo? Tudo Não, tudo não Só não é do que não Não, não Mas motor original É, motor tudo original Vixe, ganhar ainda os caras, hein? Quem que fez? Quem que pôs comando na moda dele lá? Ele mesmo Cara mesmo? Quem que é? Foi ele mesmo? Caralho, você sabe lá Quem que é, ô? O velho, caralho Vai estar com o vermelho Ah, o... Uma galerinha aqui, não deu que você? Ele é o Caíco Não sei quem que é, não Vamos ver o que vai dar esse bagulho aí Que eu vou ir filmando Vamos ver se a minha moto vai dar conta de... Olha lá, chegou, ó Olha lá Vai que eu vou filmar, hein? Olha lá, chegou o outro 160 Vamos ver o trem Que bicho vai dar Olha, eu vou filmar, hein? Ele vai perder a camisa da Autogira ainda Meu Deus do céu Rapaziada, os caras mesmo Tudo mexer nas motos Diz que eles é os preparadores Tudo no fundo de quintal E eu vou pra ver Que bicho que vai dar Vamos ver se é que Será que... Será que... Consiga acompanhar, rapaziada? O menino ali é magrelinho, mano Hã? Eu vou só pra acompanhar Só eu vou filmar os caras Ah, minha moto se eu for Sapeco, pelo que eu vi já Não é tirando, né, rapaziada? Mas a moto aqui é um 4mm Tô respeitado, né? 4.3 A moto aqui dá 180km por hora Suave, filho A moto ali parece realmente Que é original Só escape Vamos ver, né? Posso tá falando bobeira Se eu não conseguir acompanhar sentado É porque a moto dos caras correm Aí eu volto acelerando com eles Tá em choque, eu acho Sei lá eu E o... Ah, acho que o Diogo vai pôr no meio A 150, mano A 150 do Diogo vai pôr no meio Aí, a 150 é do corre A 150 aí é o caveirão, rapaziada Ela tem um comandinho É pistãozinho original taxado Tá com o carburador Mikuni Relação mais curtinha Eu não sei Vocês combinam o bagulho? Os caras vão fazer de lá pra cá, mano Eu vou parar o vídeo aqui Já já eu volto Quando eles for acelerar É, rapaziada Os caras vão ir Vai voltar Mano, eu acho que os caras vão acelerar umas 3 vezes Olha lá, rapaziada Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá É, rapaziada O moleque vai ganhar, mano Olha lá Deu o bote É, tirou a mão, mas ia dar o bote Mas aqui não tá valendo nada O bagulho vai ser voltando agora Voltando agora vai tá valendo O trem bala Vamos ver que bicho vai dar Mas eu vi que a moto Do menino ali é melhor Eu vi que a motinha ali Já é melhor já, rapaziada É melhorzinha A outra original E aquela ali é comandinho, né Comando preparado E ali o original Vamos ver que bicho que vai dar Mano, acompanha de boa Tranquilo, rapaziada Consegui acompanhar de boa Lembrando que a velocidade Vocês viram aqui Tá tudo errada, tá Essa velocidade aqui As motos estavam mais de 140 ali Essa velocidade aqui Como tá com a relação trocada A marca bem a menos Anda, anda bem ali A 150 estrupou, rapaziada Agora vai ser um pega mesmo Vamos ver que bicho que vai dar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, ó lá Agora ele tá atrás Bicho, entrou outra no meio agora, rapaziada Nossa, entrou outra no meio Olha o Jogão passando todas Nossa, o Jogão passando não todas Jogão passando não todas Eu tô aqui de peito acompanhando os caras Caralho, jogou um mandor novo Nossa, uma pedra voando É, rapaziada Eu tô acompanhando esse peito, tipo Nossa, acordando aqui, ó Que bom que eu apareço Mano, 160 milímetros Eu tô acompanhando de bom, rapaziada Olha aí Jogão, botou a mão, mano Não passa pra frente Não passa pra frente Ah, assadiu a mão Mano, eu tô acompanhando de boa, mano Você tá doido Perdeu, mano A Comandinho tomou pra original, mano Caralho, mano A 150 ali Regaçou tudo, mano A 150 estrupou Oh, ganhou Comandinho original Comandinho original O Comandinho original ganhou, mano Meu velho, moleque É só uma pena, mano Nossa, tá tudo todo É, Comandinho perdeu, hein Só o Comandinho Só o Comandinho tomou pra moto sem comando, rapaziada Nossa, quero ver o que vai dar agora Achei que esse cara ia acelerar de novo, mano Ó, não vai voltar Achei que vocês iam voltar acelerando Nossa, mas estrupou Nossa, mas estrupou o bagulho, mano Aquela lá estrupou A outra Estrupou, mano Estrupou, mano O bagulho, mano Vou dar uma saída com essa twist aí, mano Vamos ver se eu não tá dando a twist Ó, e o cara passou o pari, mano Filha da Mano, a 160 ali original estrupou, doido Estrupou De verdade mesmo, hein Que comando que ele tá usando Tomara que não seja o meu Só faltava ser comando meu Eita porra, mano O cara tá arrastando tudo com isso Rapaz, estrupou, fi Ó, meu companheiro aceitado o bagulho A 150 abandona, mano Ó, que comando que ele tá usando na moto dele Não é meu não, né Só falta ser meu Tá ruim a moto, hein Tá ruim a moto que é original 33 mesmo, gente Ô, só pecou, mano Ó, mas Ino ele te buscou, viu O comandinho dele rendeu mais de alta, Ino É, Ino rendeu mais de alta Aí, voltando, você abandonou Cadê ele? Cadê ele? Ali, ó Vou lá do Moretto Só tô aí Ah, é nada A gente te bomba na mano Deixa só os dois, deixa só os dois agora Ó, que comando que ele tá aí Só falta ele falar que é da auto-giro Só falta ele falar que é comando da auto-giro Só falta ele falar que é comando da auto-giro Ai, caramba Polícia, rapaziada Polícia ali Eu tô tudo certinho Tô de boa, mas Vamos lá, vamos lá Vamos lá ver o que vai dar lá Vamos lá Você arrastou eu, hein, mano Arrastou eu e o Anderson aí, Anderson Ô, a polícia pegou nó, hein, mano E aí, Nenê Você arrastou eu hoje, hein, Nenê Polícia pegou eu, viu Viu a camisa tomada da Taurus aqui Cadê a arma? Cadê a arma? Falei, calma, não tô armado não A arma tá guardada Você é louco, mano Quase fui preso agora, hein, Nenê Você soltou armado ali Eu falei, por que você tá armado dessa hora aqui Aí, ó, por causa de quem? Você é perigoso, ó o tamanho Ah, mas e aí Ó, você ganhou ou você perdeu? Você ganhou ou você perdeu? Vai, mano Ah, no vídeo aí que você gravou eu fiz o que, Henrique? É, parece... Cadê o... E aí, mano? Qual que foi a fita? Você espera de novo? E aí? Fala, fala Solta o resumo pra galera aí Ainda correu duas vezes, ninguém gravou Não, eu gravei aquelas duas vezes Ah, entendi, a última Que a polícia pegou esse Quilômetro Duas vezes, pareceu que eu tava correndo sozinho Ih, mano E aí, ó Tá de prova, tá de prova Pergunta lá, ó É mesmo? Não é Mas... Aí vem, pô, Dory, pinhão E quer correr cinquenta quilômetros Não, não, não Perdeu de novo Mas você perdeu... Ele espancou? Ele espancou com o Dory aqui? Mas você perdeu por quê? Você perdeu ou você tirou a mão? Que que... Fala pra ele falar o que tem na moto dele Pra me falar o que eu tenho na minha O que que tem na sua moto? Pinhão Só pinhão? Pinhão, agora fala lá O que que tem na sua moto? Eu tô do lado E eu o que, rapaz? Não E eu o que, rapaz? Só pinhão Briga lá, ô... O galo de briga lá Olha lá Ó, tem galo de briga aí? Sapeiro A maior comunidade de Sapeiros do Brasil Vem cá, vai, 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 vai Liga aí Cê é doido Ô, Nenê, cê quase arrastou eu hoje, Nenê Olha aí, a polícia pegou nó, hein Mano, e o Diogo sem carta, sem nada, filho? É a bola do Diogo que ficou nó, hein Fala pro seu bagunhado, hein Mano, eu senti que a gente já tá andando, hein Tá, porra Eu senti que a gente já tá andando, hein, mano Ó, achei que eu não ia conseguir acompanhar Eu não ia conseguir acompanhar ainda, mano Eu gravei, o bagulho foi sério Cê gravou o vídeo das motos passando? O Diogo, o Diogo Ô, manda pra mim o vídeo Pra você voltar no meio do vídeo, passando Sei louco, eu entrava no barco dele Dá hora, então, rapaz As motos tinha 160 reais, toda original aí Diz que uma tem comando, a outra só escapa, pião Depois, né, faz outro vídeo Indo lá, uma revanche Quem não filmou Aí Ô, louco Ó, se tu pião Se eu voltar mesmo, só colocar o comando igual ele ali, ó A motinha dele ali, ó Deu de guarda de herói Cadê? Aí Qual que é a 190? A 190 dele? A 190 aí, ó Original Mentira, nem garoto você vê Ah, tem que estar vendo É todo mundo bagulho original Comanda do Heran É mesmo? Comanda Comanda do Heran Meu Deus do céu Tem que estar vendo esses caras, hein Comanda do Heran Eu não vou voltar lá de novo não Senão eu vou preso hoje Não vou embora Cê tá doido Chega, né, né, né E sua moto, o 67, piratão, cadê? Foi embora? Vendeu? E agora, ia 160 Fazer outro ou não vai? Não vai, vai, vai montar um 4 milímetros pra dar pó nessa 160 Vamos montar um galo de briga aí? Não, não precisa montar nada não Não, não precisa montar nada não Aí, ó Precisa montar nada Pra ganhar de original Ó Demorou, então Manda fazer um comandinho Joga ali, olha ela, filho Aí, ó É nó, então Demorou Falou Tchau Tchau